Vamos para as ruas em Curitiba, o Marcel Mercúrio ao vivo tem mais informações. Nós tivemos um adolescente que foi preso após o roubo numa loja. Conta essa pra gente, Marcel. Cristiano, vários empresários da região norte da capital, principalmente o bairro do Batel, soltaram câmeras de segurança pedindo ajuda da população, até mesmo a imprensa, pra divulgar, pra ver se localizavam esses dois indivíduos que entrando, metendo a arma na cara, roubando muitos produtos, sempre de marca. Cristiano, o rapaz que chega de vermelho ali é um menor, e o outro, o companheiro dele, é um rapaz maior. O que aconteceu? Delegacia de furtos e roubo. Lá tem o doutor Marcelo Magalhães, que é o chefe, tem também o Jonas, o Michon, toda rapaziada, o Bush. Começaram o quê? Receberam as imagens, tem que ter o BO. Foi roubado, furtado, tem que ter o BO. Fizeram o BO e fizeram o quê? Passaram pra essa rapaziada que investiga. Saíram a campo, Cristiano. Ontem conseguiram apreender esse menor, com ele, uma vasta quantidade de droga, muita mercadoria apreendida com ele, de roubos que ele cometeu nessas lojas, e o maior conseguiu fugir. Mas já tem o mandato de prisão contra esse maior. Até o delegado, o doutor Marcelo Magalhães, falou o seguinte, nas imagens você percebe, o de vermelho é menor. Isso aí a gente não pode nem falar o nome dele, porque a lei protege esse rapaz. Mas o maior já tem o mandato de prisão contra ele, estão no encalço dele, Cristiano. E até o recado que o doutor pede pra gente repassar aqui na Band, porque a Band que tá trazendo tudo isso com exclusividade, a apreensão desse menor e o mandato de prisão desse maior. Venha, se apresente pra gente cumprir o mandato de prisão. Estamos atrás de você, você vai escolher se você vai vir dentro do camburão da delegacia ou de outra forma. Então, o pessoal da PCPR, da furtão, está a campo atrás do maior pra fechar esses dois, que andam aterrorizando, principalmente comerciantes da região nobre da capital. E a gente agradece a confiança, mais uma vez, da DFR, dando as informações e a gente acompanhando a apreensão desse menor. Cristiano. Obrigado, Marcel, pelas informações. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei adolescente preso no início, gente, adolescente é apreendido. O Marcel falava, né, que a lei defende, falava, né, da defesa que a lei, a própria lei faz desses menores bandidos. Então, a gente não pode nem chamar de preso, dizer que ele foi preso, foi apreendido. Tá certo? Então, correção tá feita. Nosso muito obrigado a você, Ligadino, Bora Paraná, em todo o estado.